Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense. Professor Iban, bora, Cleia! Bora, Robo, Lô! O meu parceiro, Mídia! A minha street boy, desde cedo, com as forças. Vamos juntos, Mídia! Paulinho Nogueira Subir. E o nosso Rupizou trabalhando em nome de Valdeci Projeto. É isso mesmo, é, pai? Acertou! Ele que deixou a nave! Vermelho, vermelho. Vermelho brilhando muito, viu, pai? Parabéns pra você, viu, Valdeci? Muito sucesso! Ele é a MC do ladinho! E essa aqui é pra você, Valdeci! É assim, ó! O Vitinho da equipe Águia! Bora, Gabriel, garoto! Agora! Você falou que ia me deixar O Zé Vaqueiro, acho que caiu do cavalo hoje, viu, pai? Tá muito doido de gastar! Direção para viver O meu parceiro, Gino Costa! Ele já tá por ali! E você! Ele falou que assim, esse rubi é mil graus! É duro pra ele! Eu peguei e falei pra ele! Visão certa! Vou dar um novo amor Ser feliz por onde eu for Olhou o Nevi dos quadros! Eu vou nunca poder te amar Eu vou nunca poder te amar Fala, Marcelo, de manhã! Vou sair E vou sair com o Negui A praça fica bem ali A convida, a produção O coronado e o irmão Viajando Osmar! Osmar, Sê, patroba e jantar na área O Léo, o Pretinho, a galera de Capanema no apoio Bora, Júlio! É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor Soque, Libra, Deus, soque, ó! De Paulinho para a Joyce! E ela fala! Eu sou poderosa! Porque você vai Sem falar pra mim O que acontece Eu não sei Não vamos brigar Não arrisque o nosso amor Eu sei que ele... Simbancada, equipe do Anel Castelado! Beleza! Até eu te digo Meu mundo Olha a galera do forró Da tia Raquel Também de junto Antônio Tamo junto! Só quero é ser feliz Onde você for Eu entendo Olha o meu parceiro Mídia! Eu entendo Abraço Tamo junto Não quero te perder Ter mais uma chance Eu te amo Uma música dessa O Paulinho Lembra do Denilson A coroa de cançado Olha o meu parceiro Rob também Do Especa Primos Eles estão na área Curtindo tudo Eles estão curtindo Cleocinho O vulgo Responsa Foi tudo o sonho Que eu vivi Para Gucci Vou te amar Mas nunca esqueça Que o amor é lindo Raio de luz Volte Oh my love Todo mundo fala Mas eu conheço ele assim O Homem Cobra Teu orgulho Foi maior Meu bem Desse jeito Não quero te machucar Eu me sinto livre E vivo nas nuvens Adeus Oh my love Eu não quero nem O Gabriel do alto Posto O Tato Seixo Foi maior Galera de Ori Estou me curtindo O Rupinção hoje E o DJ Que eles dão valor Fala Gabriel de cançado O piloto Responsa Deve ser Assim O fim Fala pra ela Adriano Silva Quero que tudo Seja como antes Alanzinho No mesmo volante Lá naquele gol Né Paulinho E em direção Na lua E em direção E a lua Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Pedi dedo no ovo Obrigado meu parceiro Lucas Tapajó Tamo junto Vim meu preto Hoje ele tá junto e misturado Com a galera do Street Boy de Magalhães Barata E claro Ele tá fechadu com a espulsa E na madrugada Eu tô na nábia Eu tô suave Fala a verdade É que eu não quis te atender Beleza, graça A gente falou Se queimar tu vai pagar É porque eu tô feliz Só respondi Boa nada Feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Bora detonando Na fonte dos seus olhos E o que? Quero me banhar MC Pantera Vou matar minha sede Alana Alanges É isso mesmo É Cleve das Vacantes Já é Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio O meu parceiro Mídia Toda minha Street Boy É do apoio do Rubizão A mesa dos cadeiros Tira o meu medo Enquanto a sua vida Sem guardar segredo Tudo entra a jeito Olha o meu parceiro Caramba, abu O amor por toda vida Ele já tá É o caramba, abu Sem lugar, sem tempo E dando pedrada Caindo, não importa Ele tá no Rubi Falou em noite de lua Noite de lua Espeto carinho Pra ver Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo Conheceu o que? Diga, sábado Uma espanhola Que não esqueço Um segundo Essa vagabunda Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorri E disse que também ia torcer pro Brasil Ela falou que ia torcer junto com o Jean Costa, viu? Parabéns! Em meio a tantas pessoas No estádio Pera que Lima O meu parceiro de ouvir É o Johnny Pio de Barituba Eu fui ficando por ela Tão apaixonado E quando o Midiá chutou No gol Errou! Pra nós perder o aposta Ela também goleou O meu coração E o coração vitinho Tudo que ele toca Vira droga Olha quanto tempo Bora, jamaicano! Vem, meu amor Vem me dizer porquê Se você sabe que o dia Cretique do Pará O meu parceiro Procedor Lava Jato também Lava Jato, Elite K, Alex e Bruno Ele é sua primeira dama Mãe Já tá na área Galera de Garapé Azul Tamo junto Minha fute esquerda Vem me dizer O meu celular não viesse Tu não vinha Eu sei Aqui estou Esperando pra te amar E sofrendo eu vou Eu já não posso mais viver assim Tudo é sem sentido Tudo é tão ruim Vem, meu amor E deixa de falar Dessa louca paixão Eu já não posso mais viver em paz Se a tua ausência logo o dia atrás Eu quero te pegar e ficar tão louca Tu chega com o arogue E beijar tua boca Por arogue Meu amor O esperto O esperto canigo olhou pra patrô e falou assim Nas horas mortas de cada dia Eita meu esperto O esperto canigo olhou a alegria Que desgarrada desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus O amor já era O egoísmo impera Que mundo estou Que mundo eu estou Eita porra Bora cerebra Bora caramba O nariz está Vermelho Não sabe de que Minha família reis também já está por ali É gole de caçalho Está dançando muito O chão está molhado Ele está levantando poeira Tu é doido, mãe É família reis, pai Fico sem te ver O Léo Braga também da festa lá do Vila Nova Pega o ventinho, tu dança muito Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Adriano Silva Bora Valéria É amor sem fim Entre você e eu Valéria da Sotiga Mais linda Ela viu a história do responsa Viu pai Entre você e eu O Adriano era moleque Só quem ama o seu pai Samui pode jogar a música pra cima Aqueles conselhos O Classinho Hoje eu ainda me lembro O que ouvi do meu pai Filho, você não se iluda A vida é sofrer O ditado da vida Sem mancada Tudo que sobe Da vida no chão Também cai Visão certa E no próximo final de semana tem o lendário Rubi Lá na Vila Brasil Não ouvi o bagulho bastidor de bagalhão esbarata Mas em tudo que eu ouvi Eu não amo Para Zé Vaqueiro Vendei com a cara do mundo E me machuquei O MD O JP, o Pedro Dias também O Wagner, bora Patrick Acreditei Vem com a cara do mundo E me machuquei E hoje Adriano E hoje eu dou ao seu filho Conselhos que nunca teve E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me senti O Dom Palinho Nogueira, tu sabe que a resposta é diferente, né? Vem com a saudade apertar Eu vou querer te ver Vem, Paulinho Daqui a pouquinho A Joyce, ela vai estar gestante Vai vir o Paulinhozinho O amor que eu sinto Se eu não for um padrinho dessa porra Eu vou fazer briga Te falando Eu sou o Gaçor Eu sou o Régua, Gaçor Leva-se com o balde logo ali Para o meu parceiro Kleber Rapaz O cara tá com o pacote Eu sou o reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me pertencer Espeto o Carlinho E eu sou de você Sai na manha Bora detonando O meu parceiro Adriano Adriano Silva Palinho Nogueira Sempre o apoio Rúbando boca O resto da galera da União Diz o doutor Você presente eu sou E o Paulinho bocadão É a loucura do momento Em nossa cara Fora desse céu cinzento Eu vejo Ah, não tem garçom, não A noite estrelada É, você é doido Eu andava entristecida E te amava E agora? Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia alguma coisa Festa do Colô e Belém É isso? Eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaço Espera Procurando meu sorriso Em sua história Em sua história Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Festa do Colô Festa do Colô Em Belém Fala pra ela, Paulinho Ele parou de beber Ele parou de doidar Mas de dançar nunca Né, pai? Paixão é o meu dia Em sola Esse é o danadinho Você sonha O com si E não ter E não ter Fala aí, pai Um dia se passa mais Meu parceiro vitigo O melhor coxinha Que tá tendo em Marituba Hoje eu pego Uma super fronteira Aqui pra Bagalhães Barata Davi curtir o sul Que lhe dá valor E o DJ Que lhe dá valor O piloto responsa Adriano E não Olha na cara da Valeria E fala assim O meu amor Você tá querendo Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel E o Marcelo do Téu Depois tem de massinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel O meu percebido ao pé Depois vem de massinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Cuidado, mulher A última que viveu com essa Tá até hoje na UPA Hoje quando eu acordei O borraceiro ele é a primeira dama Não vi você comigo Tá por aqui também Valeu borraceiro E por de uma noite de amor É triste E já fazendo a pedra O nosso amigo Valdinho também O homem que passa com o teste lá na sucata Amigo do meu parceiro O grande também já tá pra ali O homem da filha Ele vem gerações A tia Reis também Sinto com o meu parceiro Toda a galera de Baritube Peso hoje O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Amor do assincracio Todo amor que eu tenho É só pra você Mas você insiste em não entender Tô sabendo que a equipe Águia já tá no décimo primeiro pacote Você é doido Você é doido, mano! Os meus amigos me falam que é só ilusão Que você não serve pro meu coração E isso me deixa doído por dentro E depois da dança ela vai falar Me apaixonei por você A ruiva que vai dizer Você é a musa que vive meus sonhos Se ele tentou, tentou Até que conseguiu Você é pura emoção É a mulher que todo homem quer ter Bora, vai, classinha Agora tu olha na cara da tua mulher E pode falar pra ela Ei, mulher Eu fico com outra Mas é tu que eu amo, porra Só você E nesse mundo eu não É signo da pensarinha Meu parceiro Paulinho Nogueira Ele já tá na área também Sempre no apoio, né Paulinho? Se estou com você Eu me sinto bem O amor que... O Bruninho do Lava Jato Ele é o Ticá também Alex Bruno Ele é a primeira-dama do Analcachelado Eu vou te amar Por toda a vida Marcelo, cadê? A minha triga É você Meu doce mel Me abraça Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de brigo De neguinho para Letícia Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Fica comigo que eu te abano Pro resto da vida Eu vou te amar Por toda a vida Olha Letícia É você Meu doce mel Minha família é Existe vida Pois o amor Meu Jano, Felipe, Malvalho Também vai surgir Diga que sim Eu vou te dizer Que o amor nos faz Nascer de novo O Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro Da Equipe Águia A quem diga que sim Eu vou te dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Embora seja Tão comum Estar sempre em qualquer Palinho do Iagre Escuta isso Já Pra cara já Né mano Hoje é aniversário Meu parceiro Melquim Botelho Obrigado você Melquim por vir Curtir o seu aniversário Junto com a gente Aqui na empresa Rubim Pra mim é muito gratificante Recebê-lo hoje Não me sinto Até porque você é um cara Que a gente tem um galinho Muito grande Eu peço pra Deus Abençoar muito você Sua vida Sua família Melquim Botelho Parabéns meu mano Sucesso Aqui você tem morar Que o amor nos faz Nascer A Lana tá endoidando Tudo hoje Viu mano Mais um pacote pra ela Luciano A quem diga que sim Eu vou te dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Embora seja Tão comum Estar sempre em qualquer Um O amor te quer Você na tinha E sua mulher O amor não É confuso Ivana Ivana O amor não Nossa poderosa Ivana A diretamente De Garapê Azul É a do Sarina Não é neguinho Tudo isso Pra tentar outra vez Oh Eles picaram E eu só escutei Ela falando isso aqui Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou E pega o beco daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Fala aí Vai Esqueça o quanto Forte eu chorei Por você chorei E morando Para não me abandonar As noites de solidão Que passei Esperando em vão ver Você chegar Pega o beco daqui Esqueça o meu corpo É Guanala Tá endoidando Por ali Dançando Esqueça o sabor O meu barco Do café Minha família Arrecha E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Não cedo acabou Mas só se quiser Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra me satisfazer Esquecendo até De tomar uma skin E hoje Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque sou bem Mais pra vida Já Quase não Vai se triste Tá reta e sem Por isso eu penso Desse jeito Não vou mudar Valeu borracheiro Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra me satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim E hoje Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque sou bem Mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Olha na cara da mulher E fala aí Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Fala aí Fala aí Quero ver Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Fala agora O que durou Gravidade marcante Já chegou Bora, Landa Uma história que ficou Por terminar Espeitou o carinho Meu parceiro César Ramos A mentira que acabou Por se tornar Verdade Lucas Tapajós O problema No apoio do Clacinho E não querer Equipe o Black também Bora, meus Blacks Já fiz tudo Que podia Desistir De te perder E até sabendo Que você não tem Eu te espero Eu preciso Desse amor Pra ser feliz Aí o Paulinho Olha pro Jean Aí o Esquive Olha pra Patrô E fala Não esqueço De você Fale o acordo Nem você De mim E sei que Nosso amor Não vai ficar Assim A Valéria Tá viajando Adriano Se quiser tentar Eu estou Afim Olha a minha produção Como trabalha Aí, Valdeci Olha o sincroninho Sonda Pra dentro Tô no rock Tome o grau E eu não tô nem vindo O Clacinho tá tocando Com o passinho do O Clacinho tá com o pacote Dentro da mala Pra ver Sorte Dentro da sonda Vai Clacinho Pega ela e bota pra mamar Vai Clacinho Pega ela e bota pra mamar Quer desafiar o cheio Ouvido no filme Você vai passar reflexo Você profite Com a tropa É sem massagem Pode pedra De pistola Vai Clacinho Pega ela e bota pra mamar Ela e bota pra mamar Ela e mele Ela e mele Você vai ser afacinado Ai, 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 ai Hoje eu voltei com a chapada Ai, 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 ai DJ Clacinho é bravo Ai, 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 ai Corra a espança desguiada Ai, ai, ai Mas se eu soubesse Que era a última vez Uma vez Rock Dona Ela quer sentar Só porque eu sou traficante O terno de gala Corra a bimba Ela é safada Também já se impressionou A minha conta bancária Quando já tá ligou Ela é com a Closinho Só porque viciante Já tá no terrão No meio do baile E que depois de um tempo Isso vai mudar Olha o bagulho Se tanto dá na pedrada Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um aí Se você for da porra toda Eu vou tacar toda a música Vou tacar toda a música Vou tacar toda a música Filho do Pitbull Já está esgovernada E tu fica ligeiro Já peguei a minha pedra E hoje eu tô sem freio A nave tá sem freio Nave 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 sem freio Olha a nave Bajure Tomará que ele te leve Pra viajar E agora eu vou tacar toda a música E agora eu vou tacar toda a música Ela chega a pisca com a roupa Ela vem mamando sem parar DJ Classinho pegou ela na opção Quero ouvir mais a dor Para a moleca do irmão Para a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Doido Bora ver Para a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Vai levantar a mão Vai levantar a mão Vai levantar a mão Vai levantar a mão Para a moleca do irmão No contato Alemão nem sobe Porque sabe que a bala come Gosta de baile de marginal Quer sarra na Glock Quer sarra no parafau Quer fazer a pedra no Rubik Que tá mil graus Quer dar pro responsa Que tem a cara de mal Cara de mal Quer dar pro responsa Que tem a cara de mal Vem, vem, vem Gosta de baile de marginal Quer sarra na Glock Quer sarra no parafau Quer fazer a pedra no Rubik Que tá mil graus Quer dar pro responsa Que tem a cara de mal Eu vi o DJ Classinho Com a pedra na mão Banditão 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 Olha que se Bruno Cleitinho Do Pará Tômo junto Banditão 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 Parabéns Só sei que Eu sou louca por ti E a nave A nave A nave do sol fogu A nave do sol é oubi Joga a mocinha pra cima E grita Um bagulho doido E quem tá solteiro Joga a mocinha pra cima E bate na palma da mão Só quem tá solteiro Só quem é sincero Eu assim ó Enquanto abre a boca Toma leite Enquanto abre a boca Toma leite O bolo também é recha O meu parceiro grecia Também é aprendado Equipe rock doido de Marituba Vem me dar um Vá, Vá, Vá Vem me dar um Vá, Vá Isso aqui não é uma tuba Você assusta, só mexe Vou te fazer uma proposta Uma proposta diferente Porque eu sei que tu mulher Gosta de presente Porque eu sei que tu mulher Gosta de presente Calor de 40 graus Carnaval pegando fogo Dois reais do pizza É um presente misterioso Dois reais do pizza É um presente misterioso Escolhe um presente Enquanto fazia uma esposa Escolhe um presente O Filipinho da inteira Todo é reais do pizza É um presente misterioso Todo é reais do pizza É um presente misterioso Todo é reais do pizza É um presente misterioso Vai, vai, vai Bora classinho detonando Eu quero ver Bora classinho detonando Eu quero ver Tem que detonar também As marcantes Que o classinho dá valor Quem tem o amigo coro Dá o gridão Aê Eu rezo pra você Achar o amor da sua vida Alguém que seja Tudo aquilo que você queria Vai aí, vai Que ela seja Mulher foda E te faça Feliz Já que eu não fui A pessoa Que você sempre quis Ih, rapaz Quero ver teu Senti um desabafo aqui Não, estando perto Saberim O Neste Gatua Isaac também O PK Bora pra ti Chama de amor A nossa história Fica Mas a gente Canta aí senhor Pra quem vou descer MC Pantera Fala aí Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra juntar E aquele aviso Aquele aviso Mas deixa eu te dar um aviso Olha o aviso Já que decidiu Vai ter que aguentar Valdeci projetos E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que vou Cretinho do Paral Bruninho também Do Lava Jato Ele te cara Alex e Bruno Ele é a primeira dama Meia fute Esquerada De Grapeaçu Decide de uma vez Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Tô sabendo que o professor Ivan Tá de rock doido hoje Vou te convencer A se voar O meu professor Ivan Falou classinho Ela A minha aula hoje Ela É fazer os caras Doidar Ela nunca Professor Ivan Fala o que é Aulas Me deixa maluca Assim eu vou pirar Bora Cleia Bora Cleia Traz a paciência Pra ter que te amar Tudo Família sem miséria A manuta aluna Também diretora E aí Curtindo tudo Então se decide logo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus Deus me fale Pelo amor de Deus Me fale Escuta meu amor Tem como Você tem que ver Olha o Zé Vaqueiro Nesse caso é pra valer Se algum Zé Vaqueiro tá de rock Ele tá meio doido Que ele caiu do cavalo Viu Marcelo Foi amor na contramão As suas estupidez Caio Silva Putz que nada também Valeu mano Por favor falem mais alto O Brasil gosta Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Canta Essa aqui virou meme A galera sabe como é Eu nem vou falar nada Vou deixar com vocês A magia do melody Cara Já é madrugada E eu sozinho Sem ninguém Já deixei recado Na caixa postal Olha o meu parceiro Marquinhos Fortaleza Ele já tá por ali Também só na pureza Te encontro nas coisas Que você deixou O Marcelo Arraial Também já dá pra ali Olha a Nilça Ferreira Também Já dá pra ali A Irene também Quando começam as brigas Quando começam as brigas Precisa acalmar Só quem já fez loucura Por amor Por você Canta bem alto Street boy Nutella Por amor Por amor Beleza Por amor Vou tentar Quem sabe acontecer Por amor Por amor Por amor Acabou por amor Acabou porra nenhuma E até amanhecer Eu te juro mandei Sol, sol, sol Te dei o céu A lua Puxa a tapinha O pé O pé A tropa Fortaleza O presente Acabou Manda risca Uma manha de domingo Estou com o Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito É que o Denílio Suvarou na flecha O turor Tá mais magro, né Pra ele Já Tô fora de área Falei com O Zé Vaqueiro também Ele não Pega o Zé Vaqueiro Tá balhando Tá fortão, né Digaçada Fora a Beatona e Vendo Vem assim Será que você livra? Olha bem que piaga Você jurava me amar Responsa Eu nunca te abandonei Eu sempre amo e você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se faz sem mim Eu sempre amo e você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Me diga onde estás Cleusinho Essa aqui ele dedica pra ela Quando conhecê-la pela primeira vez Aí ele pegou e acordou e falou Já é Patroa Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Quem nunca vai casar Canta bem alto Você não tem Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ainda sinto tanto essa dor Que fica no meu peito Onde vou Eu tento aliviar naquele gosto Que faça me lembrar O meu casal é a responsa Bora pra Ligue, bora Joyce Somente as estrelas e o mar E ele falou Minha filha só vai se for o irmão dela E o geão tá na área Às vezes eu preciso acreditar Que o destino quis nos separar Pra gente saber Pra gente aprender E dar valor a quem nos quer bem Eu sei que a distância entre nós Não vai calar de vez a nossa voz Quem sabe o tempo E o sentimento Faça você lembrar de mim Um grande abraço E um grande abraço Ali do poderoso O virarinho tá aqui com a gente O som que comanda Bagalês Barata E por sinal galera Tá aqui com a gente O dele sempre fazendo a pedra Obrigado pelo carinho Lucas Pressão tá ali com a gente também Um grande abraço pra você O Blaster Joel Ao lado do gerente Kaique Monteiro A galera tá de boa, meu irmão Vamo que vamo É o Lucas Bora e bora Boa nada Jóia E a vida É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar Já tá meio grá por ali Bora no ciro Você jura que me ama E me pede pra esconder Vai Só lembrando pra galera Que hoje é o domingão Vamos estar Em Mãe do Rio E na segunda-feira Vamos direto pra camentar Vida do Carmo E a Nave do Sul Vá pra tu sair da minha frente Antes de eu te largar O tapa por cima Vá pra tu sair da minha frente Eu juro que não Vespeto o Carinho Não De novo não Não vou deixar Essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Bora detonando Não sei o que acontece Com meu sentimento Mas você não sai do meu pensamento O responsa Eu te esqueci Próxima semana Sexta-feira Vamos estar em Santarino No festival do Caranhejo Sábado na Vila Amorajada Em Curuçá E domingo Já 21 Vai ser em Pirabas E na segunda-feira Vai ser em Salinas É a Nave do Sonho É o verão Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar Eloá Sempre diga Eu te amo O amor nos faz pessoas Olha só que grande Tudo em que piaga tem com a gente Obrigado em que piaga E é claro encerrando O nosso verão com chave de ouro Sexta-feira dia 26 Vamos estar em Garapéa Sul Sábado dia 27 No festival da Gói Boa Vista Linguatipuru E no domingo dia 28 Vila Santa Antônia E Santarino E de segunda-feira Em Mosqueiro Bora ver O melhor funcionário já tá na área Viu, Edson? Bora, Wilson! Quando o calcinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o calcinho tá tocando Olha o que a galera fala O bambira olhou com chave de ali Que flor…. Se eu roubo baixo meu sentimento O que? É DJ, moleque. Só minha bola e minha coroa Foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou Nem nada não, Deus abençoou O mandato da ciência Cláudio! Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurar O piloto responsa Essa mulher que conquistou o meu coração Pensei que é difícil assumir uma relação O meu street boy! Eu sempre pensei Para mídia, para mídia! Conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Tenho certeza E a ressaca do verão, o bagulho vai ser doido No salto da nave, dia 4 de agosto No boneário do carro também A guia do bagulho vai ser doido, viu pai? A nave tá chegando! Me dará, amor, escuta É só tu e eu Para sempre Tu e eu É a certeza que eu fui feito pra ti A minha princesa Milvaldeci fazendo a turma e ajudo com a gente Ele na primeira dança Me dará, mim Felipinho da Itera Bora, Felipinho! Amor, agora é só tu e eu Para sempre Pede a sua hora Já que é papo de quarentena e resenha da clandestina E o que? Hoje é varitada, cheia de ódio nas cretinas Já que é papo de quarentena e resenha da clandestina Hoje é varitada, cheia de ódio nas cretinas Já que é papo de quarentena e resenha da clandestina Hoje é varitada, cheia de ódio nas cretinas Minha senhora! Amar é admirar com o coração Essa é a visão Não toca essa Tem que amar Isso aí eu lembro do pai e dos meus filhos Tá doida Olha o meu parceiro Leozinho Só na pureza, o pitbullzinho também É cinco graus Chama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem já Esse canta, esse canta Não, ele só caiu do cavalo Não é querer nem o sol Patrick Souza, caralhão As estrelas virão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Mano, Marquinhos, Fortaleza, tô bem Vai cantar, Lili Marquinhos E vai dar E vai dar É a senhora do mundo É doida, amor Vai, 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 vai Quase o fala, Dielson É pra tu sair da minha frente antes de eu te largar o tapa do espinho Vamos ver Espetou o carlinhos Tô nem vindo Itália, pedrada do mar É a desenmelde, um é sempre Ah, que dor E aí, mulher, não para Já já eu vou pra tua praia Joga a bolsinha Joga aí Joga aí Joga aí Bora ver Bora ver pra xingar E doida Tava no flux A estrela navinha no grau Sabe o que ela quer Fora detonada Um dia você vai ligar E o que? Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Ninguém te amou A navinha não me quer Só porque eu vim da roça A navinha não me quer Só porque eu vim da roça Rossa Mas o pironela dela Mas o pironela dela Mas o pironela dela Joga a música Joga a música Três Dois Um E assim Ah Gracia Ah 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 Ah